Moradia gratuita é confirmada para idosos. Nós vamos acompanhar aqui os requisitos, os documentos necessários para que você que é beneficiário do INSS possa acompanhar como fazer a sua inscrição e também receber essa moradia gratuita do governo federal. Então, como nós acompanhamos, os idosos que são beneficiários do INSS e também do Bolsa Família vão ter direito a uma moradia gratuita, de acordo com o próprio Ministério das Cidades que divulgou... Amigos e amigas do Instituto Nacional do Seguro Social, sejam muito bem-vindos para mais uma live muito especial aqui no nosso canal, um boletim informativo extremamente importante para você que é idoso, para você que é idosa, tanto para você que recebe o BPC, quanto para você que recebe o Bolsa Família ou que é aposentado ou pensionista. Como você pode acompanhar aqui, nós tivemos a divulgação através do Ministério das Cidades de uma informação bastante peculiar e muito importante a respeito da casa gratuita do governo federal para esses beneficiários. Então, através do nosso boletim informativo, nós iremos acompanhar essa grande novidade do governo, tá? E acompanhar aqui como é que você, beneficiário, faz para participar e se inscrever. Eu vou trazer também, claro, o passo a passo, como funciona o projeto, quem que vai ter direito de receber todas as informações que você precisa saber sobre esse assunto aí que paralisou o Brasil e que com certeza pegou muitos beneficiários do INSS de surpresa. Por isso, sejam muito bem-vindos, meus amigos, sejam muito bem-vindas minhas amigas também que acompanham o nosso canal para mais um boletim informativo INSS aqui hoje, nesse mesmo canal que você sempre acompanha as informações todos os dias aqui comigo, as últimas novidades, as últimas informações e hoje não é diferente. Então, essa informação, como acabou de sair, eu já estou aqui preparado para trazer as atualizações para você, um novo benefício que foi disponibilizado em janeiro de 2024 e que já vai começar a valer para você que é beneficiário. Eu vou trazer você aqui para a tela do meu computador, eu já estou ajeitando aqui a maneira que nós iremos trazer, tá? Porque eu separei em quatro passos como você está acompanhando a partir de agora, né? Está na sua tela aí também, então, passo 1, passo 2, passo 3 e passo 4 para a gente acompanhar a informação referente a idosos têm direito à casa gratuita do governo. Veja como participar. Primeiramente, inscreva-se de graça aqui no nosso canal. Sempre aproveito aqui o início do nosso vídeo para fazer esse convite. Você que é aposentado, você que é pensionista, gosta de se manter bem informado, já aproveite para se inscrever agora mesmo aqui nesse canal, tá? Pessoal, a informação de hoje, eu separei em quatro passos, então, o passo 1. Nós vamos acompanhar que moradia gratuita já é oficial, foi divulgado através do Ministério das Cidades e eu vou trazer essa informação completa com todos os detalhes para você. Quais detalhes? Vamos lá, passo 2. Idosos e beneficiários do INSS, também do Bolsa Família, vão receber, estão aptos para receber agora esse benefício da casa gratuita. Passo 3. Como funciona o projeto da moradia gratuita? Você precisa saber como é que vai funcionar o projeto, como que funciona a inscrição, quem que vai receber a respeito desse novo benefício. E por último, como se inscrever passo a passo. Então, vou trazer aqui o passo a passo para que você, beneficiário, possa se inscrever agora já nesse novo programa aí do Governo Federal, que com certeza, como eu falei, pegou muitas pessoas de surpresa e alegrou esses beneficiários. Vamos começar então com as informações. Moradia gratuita é confirmada para idosos. Confira requisitos e documentos necessários. É óbvio, né? Não vão ser todos que vão ter direito a esse benefício, a essa moradia gratuita. Então, é muito importante que você assista a nossa live até o final para entender quais são os requisitos para participar e os documentos que você precisa apresentar para estar apto para receber. Então, vamos lá. Olha que boa notícia. Idosos que são beneficiários do BPC e do Bolsa Família terão direito a uma moradia gratuita, de acordo com o Ministério das Cidades. Nós vamos conferir como funciona esse benefício e todas as regras e documentos necessários para garantir o seu direito. E também quero trazer você aqui para a tela para que você possa acompanhar com seus próprios olhos essa informação, já deixando os créditos aqui ao site FDR, que você está acompanhando essa notícia junto comigo, tá? Olha só. O financiamento da Casa Nova é feito através da Caixa Econômica Federal e é preciso apresentar os seguintes documentos para garantir o seu acesso. RG, CPF e comprovante de residência, comprovante de renda, estado civil e declaração de imposto de renda. A condição do imóvel desejado também diferencia os documentos exigidos. Por exemplo, pessoal, olha só. Para imóveis que já estão construídos, o contrato de compra e venda, certidão de logradouro e matrícula atualizada. Para imóveis na planta, você precisa, então, do projeto aprovado, alvará de construção, matrícula da obra no NSS, memorial descritivo, anotação de responsabilidade técnica, orçamento, declaração de esgoto e elétrica e dados do responsável técnico. Então, dependendo da condição do imóvel, nós já tivemos, nós já temos aí documentos diferentes que são exigidos para que você, aposentado, solicite aí essa casa gratuita do governo federal. Inclusive, você também pode acompanhar no YouTube através do canal FDR essa informação. Como é que vai funcionar, então, a moradia gratuita para idosos? O segundo passo aqui, idosos e beneficiários do NSS vão receber, nós já acompanhamos isso, já acompanhamos também que a moradia gratuita é oficial do projeto do governo federal. E vamos para o nosso passo 3. Olha só como a live desenrola, vai rápido aqui, bem direto ao ponto. Como é que funciona o projeto da moradia gratuita? Depois trago como é que você faz para se inscrever. Mas vamos por passo a passo, tá? Tudo acontece através do programa Minha Casa Minha Vida, que já era acessível a beneficiários do Bolsa Família e do BPC. No entanto, o programa começou a proporcionar agora moradia gratuita para esse público. Regras para participar, você está vendo aqui? Para quem mora em área urbana, é preciso ter renda bruta familiar mensal de até 8 mil reais. Por outro lado, quem mora em áreas rurais, precisa ter a renda bruta familiar anual de até 96 mil reais. Nós temos aqui que novas regras excluem benefícios temporários da contagem de renda, como o BPC, o Bolsa Família, o Auxílio Doença e também o Seguro Desemprego, tá? Então, olha só que notícia importante você pode acompanhar aqui. Quem mora em área urbana, lembrando novamente, é preciso ter uma renda bruta familiar mensal de até 8 mil. Já para quem mora em áreas rurais, precisa ter essa renda bruta familiar anual de 96 mil. É assim que funciona a moradia gratuita para esses idosos, BPC e Bolsa Família. Beleza? Vamos partir aqui para o nosso quarto e último passo. Como se inscrever o passo a passo para que você saiba o que fazer então. Nós temos duas faixas, né? A faixa 1 e a faixa 1 e 2. A faixa 1 urbana e a faixa 2 e 3 urbana. Olha só, nessa faixa 1 urbana, tá? Estão as famílias que possuem renda mensal bruta de até 2.640 reais. Nenhum integrante pode ser proprietário de imóvel residencial e não podem ter recebido os benefícios habitacionais do governo e outros critérios específicos. Realize a inscrição no plano de moradias do governo disponível na prefeitura da sua cidade. Após a inscrição, a Caixa Econômica Federal valida os dados da família. Se for aprovada, a família é informada sobre a data do sorteio das moradias. Os sorteios ocorrem quando não há unidades suficientes para atender todas as famílias cadastradas. Ao ser contemplada, a família recebe informações sobre a assinatura do contrato de compra e venda do seu imóvel. E após aprovação e validação desse cadastro, então, a família assina o contrato de financiamento. Já como é que funciona então as faixas 2 e 3 urbana? A faixa 2 e 3 urbana, a família deve ter renda bruta mensal de até R$ 8 mil, mensal de até R$ 8 mil. A contratação pode ser realizada por meio de entidade organizadora ou diretamente com a Caixa Econômica Federal. A família deve escolher um imóvel antes de simular o financiamento pelo site da Caixa. Durante a simulação, forneça informações sobre o tipo de financiamento desejado, o valor aproximado do imóvel, localização, dados pessoais e renda bruta mensal. Então, após isso, o site apresentará as opções de financiamento, prazos, cota máxima de entrada e também o valor do seu financiamento. Se a família aprovar a simulação, um representante deve entregar a documentação necessária em uma agência da Caixa ou correspondente Caixa Aqui. Então, a Caixa vai analisar os documentos pessoais e também os documentos do imóvel. Após a aprovação e validação, a família também assina o contrato de financiamento. Então, são modificações que podem atingir agora e beneficiar esses beneficiários, como a gente acompanha aqui, idosos que são beneficiários do BPC e do Bolsa Família, que terão direito aí, de acordo com o Ministério das Cidades. É claro que você, através da Prefeitura da sua cidade, né, você pode consultar informações mais detalhadas a respeito dessa moradia gratuita, como é que vai funcionar esse financiamento da Minha Casa Minha Vida. Vai ser feito, né, através da Caixa Econômica Federal. Então, você precisa apresentar alguns documentos para garantir o seu acesso a esse benefício, tá? Como acompanhamos a condição do imóvel, também diferencia os documentos que você precisa apresentar. Nós temos até faixas de rendas aqui para essas famílias que podem participar. Então, tem muitas regras que estão valendo para esse novo benefício. E você que acompanha aqui o nosso canal pode ter certeza que eu trarei mais informações aqui, um pouco mais detalhadas a respeito desta moradia gratuita, né, para que você que é idoso, que faz parte aí do BPC e também do Bolsa Família, pode saber com clareza se você vai ter direito ou não. Mas, basicamente, aqui acompanhando as informações que eu trouxe, você já pode aí saber, ter uma noção se você pode se inscrever ou não, tá, pessoal? Uma informação realmente muito boa. A gente dificilmente aqui traz informações para quem é do BPC e do Bolsa Família. Por mais que o BPC seja um benefício pago pelo INSS, né, a gente não tem muitas informações sobre esse benefício. Então, não são muitas informações que são disponibilizadas sobre esse benefício. E agora, saiu aí essa notícia boa. Para finalizar aqui a conclusão do nosso vídeo, você faz parte dos requisitos para a inscrição da moradia gratuita? Comenta aqui se você, através desse vídeo, conseguiu entender se tem direito ou não a isso, tá? E também, você já tinha ouvido falar sobre este novo benefício do governo federal, essa moradia gratuita aí que estão falando? Você já tinha ouvido falar sobre isso? Deixe o seu comentário aqui, tá, no nosso boletim informativo. E agora volto aqui para a tela do meu computador com você para mandar um abraço para quem participou da nossa live de hoje. Um abraço vai para a Elisoete Siqueira, Noel Rodrigues, Gilmar Nogueira da Costa, Hélder Eduardo e também um abraço para a Zenildes Marques. Muito obrigado por vocês terem acompanhado o nosso boletim informativo. Agradeço de coração mesmo a sua presença, tá? Desejo que você tenha um excelente dia. Não se esqueça, não sai desse vídeo sem antes se inscrever aqui no nosso canal, compartilhar esse vídeo e deixar o seu like, o seu joinha, se você gostou desse boletim informativo, tá? Um grande beijo, um abraço e nos vemos aqui nesse mesmo canal em breve. Tchau, tchau pessoal, valeu!